E olha só, cada vez mais sistemas agrícolas sustentáveis se posicionam aí como ferramentas importantes de sequestro de carbono no Brasil e graças ao trabalho de pesquisadores, programas com soluções baseadas na natureza começam a ser implementados no Brasil. Assunto para a nossa conversa de agora ao vivo com a pesquisadora do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, a Daniele Mendes. Daniele, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal Agromais, tudo bem? Tudo bem, obrigada por estar aqui. Daniele, é uma satisfação nossa em recebê-la. Bom, hoje a gente queria começar a nossa conversa com uma perguntinha que eu acho que é bem simples para você. Qual é o papel que a agricultura tem e pode exercer nessa questão do sequestro de carbono? Olha, para o Brasil é fundamental, a relevância do Brasil para as nossas emissões é fundamental. a agricultura e a pecuária, diferentemente dos outros países que estão preocupados lá com transporte, indústria, o Brasil tem as emissões principalmente de fontes de mudança de uso de solo e agropecuária como um todo. Então, a gente tem, sim, que tomar cuidado e estimular ainda mais as nossas práticas que já são bastante sustentáveis, né? Aumentar ainda mais as nossas práticas sustentáveis. Com certeza, Daniele. Existe hoje, pelo que eu vi, um artigo publicado sobre essa questão. Conta para a gente melhor sobre ele. A gente está estudando como que a gente faz a fazenda de carbono. Então, além da gente fazer produção de fibras, alimentos, ração, também carbono. Então, a produção de carbono, de sequestro de carbono, isso também é viável e provavelmente será uma commodity já já a ser vendida aí para o mundo, né? E essa ferramenta bastante viável que é a nossa fotossíntese, né? Ser uma solução baseada na natureza que a gente consegue, principalmente, converter em ganhos de produção para o produtor, né? Então, converter em renda e ainda mais formas de reverter para a produção ainda mais sustentável. Essa é a ideia. Daniele, eu não sei se essa é uma percepção sua também, mas talvez o setor, hoje, o nosso setor do agro, careça de medidas que criem aí valor econômico para a agropecuária sustentável? Sim, essa é a nossa principal questão, né? Primeiro, as métricas, né? Que são bastante difíceis de a gente trazer aqui para o tropical, né? Tem muita coisa sendo estudada em outros lugares, em outros países e a gente precisa trazer aqui para o nosso contexto de Brasil, de agricultura tropical. Então, a gente tem muitos esforços sendo feitos, coleta de solo, coleta de emissões, dados empíricos. E, em segundo lugar, trazer formas de efetivamente chegar no produtor esse ganho, né? Como que efetivamente o produtor ganha com essa sustentabilidade? Então, como que a gente faz com que esse adicional de sustentabilidade, essa qualidade de sustentabilidade seja revertida num selo, numa rede de certificação, num crédito de carbono, num crédito de biodiversidade, numa cadeia produtiva global ou algo que seja efetivamente voltada e preocupada com a produção em si, né? E não só lá o varejista, né? Que coloca lá o selo no pacotinho lá do industrializado que ganhe com essa sustentabilidade, que é o que acontece hoje em dia, né? É um descompasso com essa cadeia ainda a ser muito estudada e revertida, né? A gente precisa disso, caso contrário, a gente não consegue fazer com que a agricultura sustentável ganhe escala, que é o que a gente precisa, né? A gente já tem muito, tem mais de 40% da agricultura brasileira, que já é um número enorme, mas a gente precisa ganhar mais escala, né? Com essa agricultura sustentável, né? Chegar a 100%, né? E como que a gente faz isso, né? Se a gente não tiver esse engajamento, né? Então, esse pezinho do econômico, da regulação, precisa ser fechado, né? Precisa ser pensado, estudado, né? E a gente está também com esse escopo aí de pesquisa também. Chegar a alcançar, na verdade, essas medidas aí, esses desejos, esses anseios, passa diretamente pela agricultura regenerativa, né? A gente precisa passar a ver, por exemplo, o solo como algo vivo, né? A gente precisa ter essa mudança de mentalidade, né? É, e ainda por cima, além de ter, assim, pensar não só no crédito de carbono, né? Porque, além disso, é outros ganhos também, né? São outros serviços ecossistêmicos que a gente ganha de bônus, além do crédito de carbono. A gente ganha, sim, o sequestro de carbono, mas também mais produtividade, né? Ganha mais com menos insumos, né? Então, vamos pensar num SAF, né? Num sistema integrado, né? Uma agricultura, um sistema de agricultura com integração, seja com a agricultura, floresta, pecuária, um ou outro, né? Algum sistema integrado que seja. Você vai ter muito menos insumos, você vai ter que tenha que ser colocado lá, a agricultura vai se regenerar muito mais facilmente. Então, é claro que a transição é um tanto quanto custosa, como qualquer transição, né? Mas o sistema em si, no longo prazo, ele se paga e tem vários benefícios ecossistêmicos, como regulação hídrica, fertilidade de solo, produtividade, menos custos, menos insumos, menos importação, dependência internacional lá da Ucrânia. Tem uma série de benefícios aí, além do crédito de carbono que a gente está pensando aí. Muito bem. Bom, eu estava vendo aqui, então, você é uma das autoras dos estudos aí que vocês têm realizado. Queria saber quais são os próximos passos, vocês ainda têm alguns gargalos a, enfim, a equalizar, o que vocês pretendem, o que você pretende aí daqui pra frente? Ah, nós somos um grupo muito diverso, é uma pesquisa que vai correr aí pelos próximos mais quatro anos, pelo menos. E tem muitos ainda gargalos que a gente vai resolver, tanto técnicos como jurídicos, políticos, e a pesquisa vai se desenrolar aí em vários cenários. Continuem conosco aí acompanhando o nosso desenrolar aí, que novidades serão logo mais publicadas, certamente. Ô, Daniele, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no AgroMais. É sempre muito bom a gente trazer aqui essas pesquisas, artigos, novidades em relação ao agro, porque nós temos uma audiência formada basicamente por produtores rurais e por empresários do setor que gostam de saber das novidades, porque isso ajuda todo mundo a tomar as melhores decisões, a questão de previsibilidade. Então, é sempre muito bom trazer aqui para a nossa conversa pesquisadores, docentes, enfim, que possam trazer essas novidades para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Deixar o canal aberto para a gente voltar a comentar as novidades que estão por vir, viu? Sempre que quiser, pode acionar a gente que a gente volta a conversar. Tenha uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.